Música Dinheiro, ambição, tomar a conta do coração Só o luxo e o prazer existem pra você No pensamento, no desejo, coisas materiais Essa ganância que limpa o mira de destruir E meu amigo, para onde vai você? Pare o momento, tente repetir Felicidade, está bem perto de você Basta olhar e você vai ver Alguém que o ama só quer me ajudar Mas que você não é amor Traga as coisas que você tem O amor capaz do seu viver E meu amigo, para onde vai você? Pare o momento, tente repetir Felicidade, está bem perto de você Basta olhar e você vai ter Alguém que o ama só quer me ajudar Mas que você não é amor Trará as coisas que você não tem O amor capaz do seu viver Música 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 Música